Amigos, passando aqui mais uma vez para fazer o desafio do bolo cremoso que a minha amiga Ju Ribeiro me convidou. Aqui eu vou estar mostrando para vocês o que eu vou usar. Aqui eu vou usar essas duas latinhas de milho, né? E o leite, 250 de leite, a caixinha de leite condensado, o coco ralado, que é 50 gramas, 4 ovos, o trigo, que é uma colher, a maisena, que é uma colher. Aí vou estar batendo ali, gente, ó, voltando aqui para vocês. Quanto que é de milho mesmo, Jenny? Duas xícaras de 240. Duas xícaras de 240, vou pôr essas duas latinhas, que vai dar... Pô, o que é mais? E 50 gramas de coco, os 4 ovos, o leite condensado, o leite que é 250, a maisena, o trigo. E bora lá, gente, fazer o bolo cremoso, desafio da minha amiga Ju Ribeiro. Então, amigos, agora eu estou aqui já com tudo preparado, igual já mostrei para vocês, meus amores, meus lindezos, minhas amadas e meus amados. Olha, está tudo aqui. Então, bora colocar aqui. Eu vou colocar do meu jeito, né, gente, ó. O milho. Mais milho. O leite. O leite. Moleque ali, gente. Feito até eu esquecer, mas vamos dando continuidade. Misericórdia, vamos dar continuidade. Quatro ovos. O leite condensado. Leite condensado, gente, vamos tirar tudinho aqui, né? A colher de trigo e a colher de maisena. Eu vou dar uma batidinha, depois... Depois, né, volta de novo, gente. Aí eu coloco... Vou dar uma batidinha e pôr a volta. Eu vou dar uma batidinha e pôr a volta. Eu vou dar uma batidinha e pôr a volta. Eu vou dar uma batidinha e pôr a volta. Eu vou dar uma batidinha e pôr a volta. Eu vou dar uma batidinha e pôr a volta. Eu vou dar uma batidinha e pôr a volta. Eu vou dar uma batidinha e pôr a volta. Eu vou dar uma batidinha e pôr a volta. Eu vou dar uma batidinha e pôr a volta. Eu vou dar uma batidinha e pôr a volta. Eu vou dar uma batidinha e pôr a volta. Eu vou dar uma batidinha e pôr a volta. Eu vou dar uma batidinha e pôr a volta. Agora o coco. Olha aqui gente, eu untei a forma com manteiga e com açúcar, né? Coloquei açúcar. Agora eu vou despejar aqui o meu bolo e pedir a Deus que tenha tudo certo, né gente? Cheiroso. Cheira, né? Agora gente, vou pegar a forma que está aqui. Quem não tem nada guardado debaixo do seu fogão que atire a primeira pedra. Que eu tenho. Vou ligar aqui. Deixei ligado. Vou pôr na forma água. Eu vou pôr esse tanto aqui. Vou pôr vinagre. Para não ficar tão preta a minha forminha. Vou pôr mais água, gente, porque eu acho muito pouco o tantinho que elas põem lá. E vou pôr aqui, ó, o meu bolinho. Vou levar lá no forninho. Quando tiver assado, nós volta. Vou levar aqui. Olha, meus amados, amiga, minhas amadas. Olha só como que ficou aqui o bolo. Que lindo. Será que eu vou conseguir tirar ele inteiro? Olha aí, amiga Ju, o bolo. Tá bonito, né, gente, o bolo. Bora ver se a gente consegue tirar ele. Olha aqui, gente, o bolo está aqui. Eu vou tentar tirar ele da forma. Ele está quente. Será que eu vou conseguir? Vamos ver. Espera aí, gente. Mostra aqui, Nora. Ai, meu Deus. Isso dá um medo, né, gente? De não dar certo, porque está quente ainda. Ai, que medo, gente. De ele ter espedaçado. Olha! Que bonito. Mostra aí, gente. Nossa. Olha aqui, gente. Não espedaçou. Que lindo. O bolo ficou super lindo, gente. Ficou mesmo. Aí, agora a gente vai comer ele ali. Viu, minha amiga Ju? O bolo ficou assim, ó. Olha. Que lindo, né, gente? Que lindo. Aí a gente volta depois comendo o bolo. Então, minhas amigas, aqui chegou a hora de nós tomar o café. E as irmãs que fazem a coleta para a igreja de cesta básica para os irmãos que precisam, chegou aqui bem na hora que nós ia provar o bolo. Então, nós vai provar também. Ó, mostra aqui, Jenny. Parece que tá cremoso. Olha aí. Tá cremoso. Vamos ver se ficou bom. Se ela já aprovou, amiga Ju. O bolo. Tá um calor. Tá mesmo. O bolo tá quente. Vamos comer quente mesmo. Irmã Maria e irmã Elisene. O Fernando bota. E o Fernando. A Jenny. Agora vai continuar comemorando o aniversário do Fernando. É, é verdade. Bolo de novo. 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 Onde foi aniversário e hoje tem bolo de novo. Bolo de novo. Ficou bom, né? Nem sei se... Então, também... É bom, né? Não vai pro Royal. Não foi pro Royal nesse bolo. É? Não foi. E nem óleo, nem manteiga, Elisene. Nossa, muito bom. Então, eu vou comer também, gente, pra mim provar. Tchau. 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 Olha, gente, o que sobrou aqui do bolo, ó. Nós comemos porque o bolo fica bom demais, viu, amiga? Mesma licorne. E aqui quem tá, ó? Minha irmã Fátima, provando também. Cheguei. Ela tem o canal dela aí no YouTube, gente. Fátima Gomes. Se vocês quiserem conhecer, pode ir lá. Tá bom aí, Fátima, o bolo? Gostoso, hein, ó? Ficou bom demais, né? Jói. De quem é essa receita? A minha amiga Ju que me convidou pra fazer essa receita desse bolo. E eu amei. Boa demais, hein? Boa, né? Então, gente, isso aí é a minha irmã Fátima que chegou agora e tá comendo um pedacinho de bolo. Igual eu falei pra vocês, ela tem o canal dela aí também no YouTube. E depois nós voltamos, pessoal. Então, minhas amigas, meus amigos, cheguei ao fim desse vídeo de hoje. Onde eu fui convidada, né, ali pela minha amiga Ju Ribeiro, para tá fazendo esse bolo de milho, né? Um bolo cremoso de milho, que fica muito bom, minhas amigas e meus amigos. Todo mundo gostou. Daqueles que comeram aqui comigo, todos gostaram desse bolo. Muito obrigada, minha amiga Ju Ribeiro, por esse convite, minha amiga. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E também quero já deixar aqui uma convidada, né? Quero convidar, se ela puder fazer, querer fazer essa receita, que é muito boa, né? Muito gostosa, saborosa. Quero aqui estar convidando a minha amiga Tia Laia. Que Deus venha abençoar a tua vida. Que se você puder fazer essa receita, minha amiga, você não vai se arrepender. Porque você vai saborear um bolo delicioso. Eu amei ter feito essa receita. Quero agradecer a todos de coração por passar aqui nesse vídeo. E quero dizer pra você que assim que acabar esse vídeo aqui do bolo, eu vou estar passando algumas coisinhas aqui do aniversário do meu filho. Muito simples, mas um bolinho, um churrasquinho que nós fizemos pra ele. Aniversário dele foi dia 13, mas caiu no domingo, nós estávamos em festividade na igreja. Não fizemos, deixamos fazer segunda-feira. E vou estar passando aí pra vocês algumas coisinhas aqui. Nós fizemos lá pra ele. Beijo, fica todos com Deus. Um abraço no coração de todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até! Meus amigos e minhas amigas, bom dia, boa noite, boa tarde. Estou aqui comemorando o aniversário do meu filho Luiz Fernando. E a gente fizemos uma panela de arroz, outra de feijão, eu queimei o alho, outra aqui de arroz, uma salada de repolho. E estamos assando carne, meu povo, pra comemorar o aniversário do meu filho. Aqui, gente, tem umas linguiças pra nós assar, tem um pouco de carne ali. Aqui tem meu filho que está aniversariando. Está fazendo aniversário, que Deus abençoe a vida dele. Foi hoje, então a folga dela é hoje, nós estamos comemorando hoje, né, Nando? Aqui tem mais carne, gente, ó. Tampada aqui, ó. E assando mais alto. E assando mais alto. Olha, Marga. Todo dia tarde, quando o rei vai trabalhar, eu fico assistindo seu canal. Não para de gravar não, tá? Beijo.